Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da Adaptworks. Hoje nós temos aqui com a gente o nosso grandissíssimo amigo Rafael Nascimento, que na verdade está aqui exausto porque nós acabamos de finalizar uma excelente turma de How to Build Great Teams, que é um treinamento bem interessante do ponto de vista de práticas, de conceitos e de ferramentas de maneira geral, né Rafael? Sim. E é um treinamento que vai ajudar que tipo de pessoa, que tipo de perfil, que tipo de público consegue se beneficiar desse treinamento? Bom, a gente busca pessoas que estão se formando como gestores, são pessoas que estão se formando como gestores, que estão se formando gestores agora, que estão vindo da área técnica e não sabem lidar muito bem com pessoas, com aspecto de equipe. Então, tem um viés muito técnico ainda por trás e estão querendo aprender sobre isso. Então, no primeiro momento, o que a gente faz é discernir a diferença fundamental entre o que é um grupo e o que é uma equipe de fato. A partir da quebra desse paradigma dentre essas pessoas, a gente parte para o building e para o growing. Existem técnicas de team building para a gente começar a criar, a desenvolver equipes, a amadurecer equipes, a chegar nesse ponto de equipe de fato. Então, o que é o building? Que é a criação da equipe. O que é o growing? Que é a manutenção da equipe, a maturação da equipe ao longo do tempo. Existem alguns modelos que ajudam a gente a fazer o building, a provocar o building, a provocar o growing. São modelos conhecidos como modelos de desenvolvimento de equipes, gerados por alguns autores e com diferentes perspectivas sobre como a gente pode desenvolver equipes. Baseado nisso, a gente criou algumas técnicas nossas para ajudar as equipes a se desenvolverem, ajudar essas pessoas que querem desenvolver equipes. Baseado nesse conhecimento de equipe e baseado nos modelos. A gente tem três pilares que a gente foca para trabalhar as equipes, que a gente chama dos três P's, que são o processo, o produto e as pessoas. Trabalhando esses três P's, a gente considera que a gente chega no nível ok de performance de equipe, um nível bacana de performance de equipe. Bacana, e que tipo de modelo você acha que é um modelo interessante para a gente mencionar aqui nessa conversa? Rapidamente, só citar mesmo o modelo. Bom, o modelo mais simples é o modelo de Tugman. Famoso o modelo. O modelo já é famoso, que é o modelo mais reto. E a gente tem as circunstâncias de funções, que é um modelo em pirâmide e um modelo mais fácil de entender também e bem aderente às equipes que a gente vê por aí. Bacana, bacana. E na tua opinião, Rafael, como é que as empresas estão utilizando o conceito de building? Como é que você vê que está sendo aplicado? Que tipo de benefício especificamente? Mas principalmente, qual a tua experiência com relação a esse uso? Como é que as empresas estão utilizando o building ou até mesmo o próprio growing? É, vindo de experiências dos próprios alunos, o que a gente vê de building por aí é o building mais espaçado. De ano em ano, de dois anos em dois anos, as pessoas vão para um resort ou coisas do gênero. Abraçam a árvore. Abraçam a árvore, fazem atividades, brincam e tal. Mas isso é muito desconectado da realidade da equipe no dia a dia. Então, geralmente as pessoas brincam de ir para esse lugar, abraçar a árvore de fato e beleza, agora acabou a brincadeira, a gente volta para a realidade, volta para o nosso dia a dia e deixa tudo que a gente, em teoria, aprendeu por lá. Então, a ideia é trazer um pouco mais do building e do growing de equipes para dentro da realidade das equipes. É tipo assim, abraça a árvore, mas no fundo você quer ver o seu colega de trabalho e se ferrar com o seu dia a dia. Bacana. E o growing propriamente dito, como é que você tem visto, principalmente a figura do gestor, pegando a metáfora, por exemplo, do gestor como um jardineiro, a metáfora que o Jürgen propõe, como é que você tem visto isso na prática, essencialmente? Como é que as pessoas estão colocando isso em prática? Bom, existe uma grande obsessão, eu diria assim, por dominar essa coisa de desenvolver equipes e atingir uma performance, atingir um produto, um objetivo, através de uma equipe, atingir indiretamente. Muita gente tem dificuldade em manter o amadurecimento de uma equipe. Então, as pessoas buscam o management 3.0 como uma parte de ferramenta, buscam o how to build great teams como uma parte de ferramenta também. Então, existe uma vontade grande no mercado de fazer a equipe acontecer, de trabalhar as pessoas de uma forma decente. Existe um movimento de coaches hoje em dia forte nesse movimento em agilidade para desenvolver pessoas, para desenvolver competência e isso faz parte do desenvolvimento de equipes também. Então, num aspecto mais tradicional do mercado, tanto o building quanto o growing são usados muito pouco. Então, as pessoas tendem mais a juntar o grupo, colocar os objetivos ali na frente e beleza, vamos embora, vamos cumprir o cronograma e tudo mais. Então, algumas pessoas estão começando a voltar mais para como é que eu desenvolvo a minha equipe de verdade e faço ela atingir uma performance alta para atingir o meu resultado. Bacana, é legal que a gente tem época de Copa do Mundo, Copa do Mundo e tônica essa questão, toda essa problemática, digamos assim, com relação ao time acaba sendo algo bem recorrente. E diz uma coisa, Rafael, na tua opinião, qual a ligação, qual a relação da abordagem de building ou também da abordagem de growing, essencialmente, com o próprio management trio? Que tipo de relação disso tem? Bom, o management trio, ele tem um aspecto mais abrangente, ele foca muito no organizacional, na organização como um todo. Então, ele tem técnicas e tem modelos para ajudar a sua equipe a performar de uma forma mais moderna, de uma forma mais focada na complexidade. O how to build great teams faz um complemento do management trio. Na verdade, ele foca só na equipe, no aspecto pessoas do management e ajuda a trabalhar esse aspecto pessoas, transformar em equipes de boa performance. Legal, legal, legal. E para a gente começar a finalizar aqui, Rafael, e para começar a deixar um gostinho de quero mais aí no nosso público, qual de fato é a diferença entre time e grupo de trabalho? O que é um time, realmente? Solta de leve aí para o pessoal ficar um pouco com a curiosidade aí, aguçada. Bom, a principal diferença entre time e grupo é o objetivo compartilhado. Um grupo, ele se junta para cumprir determinada tarefa, mas não necessariamente tem o mesmo objetivo. Podem até ter o mesmo objetivo, mas muitas vezes é individual. Eu tenho um grupo de estudo, eu preciso estudar para uma prova com outras pessoas, compartilhar o conhecimento, mas o objetivo é individual. Cada um tem o seu objetivo. Um time tem um objetivo coletivo, onde a performance de cada componente vai afetar o resultado. Então a performance é interligada e aí a preocupação com o coletivo e o desenvolvimento desse coletivo. Legal, Rafael, show de bola. Bom, galera, eu conversei aqui brevemente com o nosso grande amigo Rafael Nascimento. Na verdade, bem em breve a gente vai estar lançando aqui outros vídeos também aprofundando alguns desses detalhes aqui que o Rafael mencionou. Meu nome é Manuel, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, com certeza.